gente ali vai puxar vai tirar a folha do coqueiro um caramba nossa e agora olha e agora vai consertar é que tu vai fazer é bichinho aqui gente ó que lindo tem que tirar essa bichinha daqui senão gato vai atacar ela é grilo é gafanhoto é esperança gente fala pra mim que bichinho é isso aqui gente então vai consertar conserta no filho é o jeito né a gente vai dar travadinha aqui pra ajudar ali procurando um negócio ali pra ver se conserta isso aqui gente ele pegou prego martelo aqui o bichinho ainda tá aqui ó e você não vira pra cá porque não dá pra eu ver eu não posso ir pra fora por ficar do vento é fiquem fiquem concorado e eu fui tem que apoiar na cerâmica alessandro tem que apoiar na cerâmica no filho assim tu não vai conseguir não isso é duro é claro aí é como é que vai conseguir daquele jeito tá conseguindo tá conseguindo conseguiu 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 mas vira pra cá meu filho não tô não tá não o pessoal não tá conseguindo ver alessandro vira pra cá mas o pessoal não consegue ver meu filho cadê traz aqui pra me ver eu não posso não sei fora que tá ventando muito aí aí eu vou ter que tirar o nosso áudio é do ambiente e o bichinho voou não voou cadê agora agora vai soltar não né fica arranhando né não sei será tá é bota no pé pra ver se não funciona bota bota no pé e esse tá bom viu não tá muito apertadinho não né depois ele fica frouxo depois ele fica frouxo show e